Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, trazendo esse videozinho, vlogzinho, pra dar um aviso. Sempre que eu trago esses videos assim é pra dar um aviso ou explicar alguma coisa, beleza? E hoje, mano, o assunto é 2019, o ano que tá vindo, beleza? Eu peço a vocês que assistam o video até o final, porque vai ter coisas aqui que vocês que acompanham o canal precisam saber, beleza? Galera, é o seguinte, mano, antes de tudo deixa o like no video pra poder recomendar pra outras pessoas também que o YouTube não recomenda. Então você deixando o like e compartilhando aí ajuda a recomendar e eles também vão ficar sabendo dessa notícia que eu vou dar. Então compartilha aí, deixa o likezão, beleza? E se inscreva aqui se você ainda não for inscrito. É o seguinte, rapaziada, o ano de 2018 foi um ano muito bom pro meu canal, eu agradeço todos vocês, mano. Agradeço todos vocês, foram mais de um milhão de inscritos nesse ano de 2018 e foi muito bom mesmo. Eu agradeço todo mundo, eu tenho um carinho enorme por vocês, eu reconheço isso de vocês, entendeu? E eu quero falar pra vocês, galera, que 2019 vai ser melhor ainda. A gente tem que pensar sempre em progredir, sempre em subir, entendeu? A gente tem que pensar assim, a gente nunca começa um trabalho pensando que vai falhar, pensando que não vai dar certo. A gente sempre pensa que vai dar certo, a gente sempre pensa que tem que melhorar, pra gente nunca tá bom, tem que melhorar, entendeu? E eu acho que tem que melhorar. Eu vou fazer uns investimentos no meu canal, beleza? Vou trocar o PC, entendeu? Vou trocar os monitores, vou trocar tudo, vou trocar tudo. Tudo eu vou tentar pegar de última geração, vou tentar pegar pra qualidade dos vídeos ficarem melhor, beleza? Essa câmera mesmo é uma câmera muito boa pra filmar, vlogs e tal, qualquer coisa. Também foi um investimento, mano, essa câmera é muito boa. E vou ter outros investimentos no computador pra gravar as gameplays, fazer o orquestra de editor pra vocês, beleza? Então é o seguinte, mano, eu tô fazendo tipo um desafio pra vocês nos meus vídeos, nos meus vídeos de vida de jovem e nas outras gameplays também. Eu tô fazendo um desafio que é o seguinte, você inscrito, você inscrito, beleza? Eu desafio você a chamar uma pessoa, basta uma pessoa, uma pessoa só. É pouca gente, né? Uma pessoa. Então você chama uma pessoa pra se inscrever aqui no canal. Se essa pessoa se inscrever, você tira print, beleza? E posta lá no seu stories do seu Instagram e me marca, que eu vou estar repostando nos meus stories e agradecendo a você que conseguiu um inscrito pro canal. Então, resumindo, você consegue um inscrito pra mim, beleza? Tira o print e me manda lá no stories, lá no Instagram, beleza? Me segue lá, iaetj, e vai lá, me segue, manda lá o print que você conseguiu inscrito, que eu vou estar repostando no meu Instagram, mano. Vou estar repostando no meu Instagram em forma de agradecimento e é isso daí. Esse é o primeiro desafio que eu faço pra vocês inscritos, beleza? E eu tenho certeza que vai me ajudar bastante e vai ajudar também o canal, beleza? E é o seguinte, rapaziada, em 2019 eu vou mudar o conteúdo do canal. Não vou parar com vida de jovem, não vou parar com vida do crime, não vou parar com gameplay, beleza? Não vou parar, o canal vai ficar exatamente no jeito que está, não vai mudar pra menos, vai mudar pra mais, beleza? Eu tô pensando em trazer uns conteúdos de vlog, beleza? Porque esse é meu sonho, eu gosto de gameplay, mas meu sonho mesmo é vlog e eu vou correr atrás desse sonho. Não vou deixar o canal, tipo, sem a gameplay, porque eu sei que vocês gostam da gameplay. Eu não vou deixar vocês sem a gameplay, porque eu penso em vocês também, beleza? Então vai continuar a gameplay normalmente. Vida de jovem, vida do crime, serviço de GTA, GTA V Mods, vai continuar normalmente, mano. Eu só vou adicionar mais um vídeo. Eu vou postar umas três vezes por semana um conteúdo de vlog, porque tem gente que gosta também. Eu já postei no meu canal e a galera gostou, entendeu? Gostou. Eu postei mostrando meu apartamento, postei mostrando minha moto, postei algemado com a minha namorada 24 horas. E a galera gostou. Então tem gente que gosta também. Então eu vou começar a trazer conteúdos de vlogs pra vocês também. Vai somar. Eu não vou tirar, não vou parar de gravar gameplay. Eu fico repetindo muitas vezes, porque eu vou ler os comentários desse vídeo, por exemplo, e vai ter um monte de gente. Ah, vou me desinscrever porque você vai virar vlog, entendeu? Então eu explico várias vezes pra vocês entenderem. Mano, eu não vou parar com as gameplays. Vai continuar. Vida de jovem, vida do crime, serviço de GTA, GTA V Mods, vai continuar. Ah, eu só vou adicionar mais um conteúdo, que é o vlog, tá ligado? Então eu espero que eu tenha explicado certinho aí pra vocês, que vocês não estejam confusos. E é isso daí, segundo aviso, né? E 2019 promete muita coisa. Eu vou trabalhar muito pesado, muito pesado mesmo. E eu estou fazendo live na Nimo TV todos os dias, galera. Todos os dias eu estou fazendo live na Nimo TV. E eu peço a vocês, mano, a gente está chegando a 20 mil. A gente está chegando a 20 mil seguidores. Eu peço a você que está assistindo, corre lá no meu canal da Nimo e me segue, mano. Porque você, às vezes, está sem fazer nada e você fala, ah, quero assistir uma gameplay, quero assistir uma live. Eu vou estar lá fazendo, certeza. Então corre lá, mano, e me segue, mano. Me segue na Nimo TV. O link vai estar na descrição, canal de live, beleza? Me segue lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Todos os dias tem lives ali e, às vezes, eu jogo com os inscritos também, beleza? Então, resumindo esse vídeo aqui para vocês, mano, o conteúdo vai mudar. Vai entrar o vlog, vai somar, entendeu? Vai ter mais conteúdo no canal em 2019. Eu quero trabalhar muito em 2019. Eu quero que o canal cresça muito mais, beleza? E quero chegar aos 2 milhões, mano. Então, vamos fazer aquilo que eu falei no início. Chame uma pessoa, chame uma pessoa para se inscrever aqui no canal. E me manda o print lá nos stories do Instagram, que eu vou estar repostando, beleza? Vou estar repostando você que conseguiu um inscrito para o canal, ok? Isso ajuda demais. Eu tenho certeza que muita gente vai fazer isso porque vocês são top, beleza? E é isso daí, mano. Canal de live, consegue um inscrito para o canal e o conteúdo de vlog. 2019 promete muito. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o canal desde o início, beleza? Tenho certeza que em 2019 a gente vai conquistar muitas coisas. Eu tenho fé em Deus, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus e sei que Deus ajuda muito quem trabalha, quem tem humildade, quem não tenta passar ninguém para trás, entendeu? E eu nunca tentei passar ninguém para trás. Sempre criei meus conteúdos, entendeu? Nunca ninguém me ajudou, mano, em questão de tipo assim, ah, vou divulgar o seu canal. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre consegui sozinho, eu e Deus no caso, entendeu? E eu agradeço muito a Deus por isso, por minha vida estar se tornando o que ela está se tornando. Então, eu quero que 2019 seja melhor ainda. Mas sem trabalho não tem sucesso, entendeu? Então, por isso que eu vou trabalhar pesado, vou pegar pesado mesmo nos trampos aí de fazer vídeo. E tem o outro canal da X da Questão ainda que eu tenho também. Então, vai ser muito corrido para mim. Eu vou, tipo, trabalhar de segunda a segunda, mano. Vou trabalhar de segunda a segunda, porque o canal da X da Questão dá muito trabalho, entendeu? Eu dei uma pausa no X da Questão só nessa semana, porque eu viajei, eu estava de lua de mel e eu dei uma pausa no X da Questão, só que eu vou voltar com o X da Questão agora. Eu dei uma pausa de uma semana só. Vou voltar no X da Questão, essa semana vai continuar normal no X da Questão. Se você ainda não é inscrito, corre lá, o link vai estar na descrição também, beleza? X da Questão, conteúdo novo no canal, vídeo normalmente e o desafio para vocês conseguirem um inscrito para o canal, beleza? Eu conto com todos vocês, mano. Agradeço também todo mundo que acompanha o canal, porque se não fosse vocês, o canal não teria chegado onde ele chegou. Então é isso aí, mano. Muito obrigado a todo mundo, velho, que vocês são top demais, beleza? Muito obrigado a todo mundo e que Deus também retribua para vocês, mano. Retribua para vocês tudo o que vocês estão fazendo por mim. Porque é assim que é a vida, mano. A vida é assim, mano. É um conselho que eu dou para vocês que são mais novos. A vida é assim. Se você planta o mal, você colhe o mal, entendeu? Se você está criticando, julgando muito, você vai ser criticado e julgado, entendeu? E se você está plantando o bem, você vai colher o bem. É simples. Está escrito na Bíblia, mano. Plante o bem. Então é isso aí, mano. Tenta fazer o bem. Tenta me ajudar a bater 2 milhões, beleza? Que com certeza você vai ser retribuído no futuro. Não sou eu que vou te retribuir, mas vai ser Deus. Se não se torne uma pessoa boa, entendeu? Então é nóis, galera. Muito obrigado a todo mundo. Todo mundo que acompanha o canal, que compartilha o canal, que chama inscritos para o canal, que tenta ajudar o canal realmente. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. O vídeo normalmente todos os dias, beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E fui! Música Música Tchau, tchau.